Aumente o volume, porque você está entrando no mundo musical da maior equipe do Brasil Huracão 2000, a número 1 do Brasil Oferecimento Seja também um ligador, compre seu Oi Chip e faça parte dessa galera Huracão, 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 huracão Olha só A apresentação da nossa Brasília do Campo Priscila no 7 Essa morena é um escândalo Boa tarde Rio de Janeiro Tá no ar o programasso da Furaco 2000 Aqui na sua band pra te fazer muito mais feliz E te levar o clima dos bailes Da número 1 do Brasil E hoje o nosso DJ é o André Boa tarde Boa tarde Pri, boa tarde paisão A partir de agora é o som poderoso da número 1 do Brasil Isso e aqui do meu lado Meu maridão Romulo Costa Boa tarde Priscila no 7 Boa tarde DJ André Quero mandar um recado especial pra rapaziada de Campo Grande Que tá sempre ligado aqui no nosso programa Furacão 2000 Aguardem em julho No dia 23 a grande estreia da Furacão 2000 No Clube 1 E também a volta da Furacão 2000 Ao Cosmos Atlético Clube Então fica ligado Daqui a pouquinho a agenda completa da família Furacão 2000 E a Furacão 2000 tá chegando Trazendo a melhor hora do seu dia Porque é a hora da alegria Da diversão E também é a hora Que eu me divirto junto com vocês Aqui no nosso programa E por falar nisso Hoje a telinha da Furacão 2000 Vai ferver Porque já já É hora de você ficar por dentro Outra das notícias mais quentes Do cenário internacional E além disso Vai rolar também Bastidores da rádio Que irradia a alegria É FM o dia Já deu pra ver Que tá bombando né Então vamos parar de papo E fazer a sua tarde esquentar Faz o seguinte Espalha pra geral Que a Furacão 2000 Está no ar Aumente o volume Vamos dançar Vai começar hein Vai começar hein Vai começar hein Só pra quem tem tatuagem Não me, não, não me provoque Eu despeço em minha casa Eu despeço em minha casa Só pra quem tem tatuagem Não tatuagem no corpo Você fica zenhadinha Me mostra essa padinha Essa fadinha Essa fadinha Me mostra essa fadinha Essa fadinha Quando a blusinha Levanta Dá pra ver uma asinha Me mostra essa fadinha Essa fadinha Essa fadinha Me mostra essa fadinha Essa fadinha Essa fadinha Mostra essa fadinha, mostra essa fadinha vai Mostra, mostra, mostra Mostra, mostra, mostra Mostra, mostra, mostra Mostra essa fadinha, essa fadinha Mostra, mostra, mostra Mostra, mostra, mostra Todo me mostra a fadinha O feitiço vai rolar Puxa até o chão Puxa até o chão No toque, vai e já vai começar Eu vim pra rebolar até o chão Sentir a vibração do som em mim Todo mundo gosta, todo mundo gosta DJ, ajuda a tremer o chão Soltando o ritmo do tamborzão Cheguei, sentei hora para sair Hoje a noite é nossa Hoje a noite é nossa Essa batida, porque ela peça até o chão Fica agitada, rebolação do pantagão Não quer brincadeira, ela quer ir pra noiteira Dança a noite inteira, só quer zoação Então vem, sentir a emoção Então vem, da vida em suas mãos Então vem, não pare de dançar Hoje a noite é nossa Hoje a noite é nossa Olha só como é que ela tá vindo Quando ela chegar no baile, ela não quer nem saber Se ela vai pro camarote, ela começa a beber Tamborzão comendo solto, já tá entrando no clima Depois que ela bebe de tudo no baile, ela vira dançarina Quando ela chegar no baile, ela não quer nem saber Se ela vai pro camarote, ela começa a beber Tamborzão comendo solto, já tá entrando no clima Depois que ela bebe de tudo no baile, ela vira dançarina Ela se empina toda, que gatinha maluca Ela desce, ela rebola, colocando a mão na nuca Ela se empina toda, que gatinha maluca Ela desce, ela rebola, colocando a mão na nuca Olha só, olha só, olha só, olha só, olha só, olha só, olha só como é que ela faz, ó Quando ela chegar no baile, ela não quer nem saber Se ela vai pro camarote, ela começa a beber Tamborzão comendo solto, já tá entrando no clima Depois que ela bebe de tudo no baile, ela vira dançarina Essa é a número 1 Tá chegando aí o garotão Jonathan Costa E ele vem com notícias internacionais Vai lá, Jonathan É isso aí, paizão Agora na telinha da Furacão 2000 tem notícias internacionais pra galera Vamos começar com algumas fotos que vão fazer uma alegria de muitas mulheres Sabe aqueles dias em que você olha no espelho e pensa Hum, nunca vou ser como aquela famosa? Esquece isso, porque afinal de contas as divas do pop são mais parecidas com você do que você imagina Dá só uma olhadinha nelas sem a ajuda da tão famosa maquiagem Levou um susto? Hum, então recupera o fôlego e vamos continuar Porque agora eu quero falar da Britney Spears A cantora mostrou que está voltando à forma E no primeiro show da sua turnê Recebeu uma convidada especial Enquanto a princesinha do pop cantava a música Till the world ends Os fãs puderam aproveitar a participação de Nicki Minaj É, e é claro que aqui na Furacão 2000 A gente mostra toda essa performance pra vocês Realmente ficou muito bacana E por falar em princesas do pop Quem também tem música nova é Cristina Aguilera A lourinha acaba de lançar sua parceria com o grupo Maroon 5 É galera, e como sempre Você confere esse trabalho em primeira mão Aqui na Furacão 2000 Se liga É isso aí, vocês acabaram de curtir a parceria de Cristina Aguilera e o grupo Maroon 5 Mas se vocês pensaram que dessa vez a gente ia acabar o quadro sem falar dela Lady Gaga Hum, você se enganou A cantora acaba de lançar o seu novo clipe E pra quem está acostumado com as histórias loucas e as superproduções Talvez fique um pouco desapontado com o vídeo Mas chega de ficar falando e vamos ver agora Se liga aí I need a man that thinks it's right when it's so wrong Tonight, yeah baby, tonight, yeah baby Right on the limits where we know we both belong tonight It's hard to feel the rush To rush the dangerous I'm gonna run by two to the edge with you Where we can both fall over in love Out on the edge of glory And I'm hanging on a moment of truth Out on the edge of glory E vocês aí de casa, curtiram esse clipe? Deixe a sua opinião no meu Twitter O endereço é esse aqui que vocês estão vendo na telinha Bom galera, eu espero que vocês tenham gostado das nossas notícias internacionais de hoje E fiquem ligadinhos no programaço da Furacão 2000 Que já já eu tô de volta com o nosso Conectado Valeu? Beijos e até mais Você está curtindo o som pesado da Furacão 2000 Prepare-se O Rio de Janeiro é funk o ano inteiro E está aguardando esse momento ansiosamente Vem aí o novo DVD da Furacão 2000 A número 1 do Brasil Armageddon 2 Mais um DVD com a marca de quem realmente faz o funk no Brasil Sai da pirataria Funk verdadeiro só da Furacão O resto some no vento DVD Armageddon 2 Nos melhores spot points do Rio de Janeiro Aguarde Nesta quarta A Ilha dos Pescadores tem Pagofang com a equipe Armageddon E o grupo Balaco Baco Leandres abusadas e os avassaladores Tomas grátis até a meia noite Pagofang bombado na Barra da Tijuca Nesta quarta A Ilha dos Pescadores O novo portal de voz da Furacão 2000 está no ar E as promoções já estão estouradas Está afim de ganhar uma TV de 42 polegadas? Então ligue para 87182000 E responda a pergunta O que é a Furacão para você? A melhor resposta do mês? Fatura! E tem mais, muito mais Para você que é fã da número 1 do Brasil E sabe tudo sobre a gente Participe do nosso quiz No fim do mês você pode ganhar um iPad Ou ainda um DVD player por semana Além desses prêmios irados Você ainda pode concorrer a convites Para ir aos nossos bailes Junto com 3 amigos Deixar recado para o fã-clube Conhecer uma galera bacana no bate-papo E mandar seu alô Gostou, né? Está esperando o quê? Ligue para o novo portal de voz da Furacão 2000 87182000 87182000 E divirta-se Nesta quinta O fervo rola solto com o baile mais VIP de São Gonçalo No Caneco 90 Com a equipe Furacão 2000 E participação do MC Diguinho Nesta quinta Nesta quinta Tem Furacão 2000 No Caneco No Caneco 90 Semana da camisa nas lojas HBS Camisas com preços a partir de R$19,99 Isso mesmo R$19,99 Você nunca pagou tão pouco Por um produto com a qualidade da HBS Aproveite essa promoção maluca da HBS Quantidade limitada de 5 peças para cada cliente Corra e garanta já a sua Em todas as lojas da HBS Norte Shopping, Tijuca Shopping, Barra Shopping, Plaza, Niterói, Campo Grande E mais 40 endereços para você É a HBS dando a maior força para você andar sempre na moda HBS Fazendo o seu estilo Rio de Janeiro Caldeirão e Furacão Uma mistura perfeita E você que adora tudo isso e que ama baile funk Não pode ficar de fora do Salgueiro Nesta sexta E para colocar um tempero esperto nessa mistura Além do paredão da Furacão 2000 Vamos contar com David Bolado Todas as sextas Equipe Furacão 2000 na quadra do Salgueiro Informações 2238-0389 Ou então acessa aí Furacão2000.com.br Sábado tem o baile do metro quadrado mais bonito da Baixada Com a Furacão 2000 Na Rio Sampa E tem Mulher Melão Você, você, você Dá mais grátis até meia-noite Reserve seu camarote ligando 3343-2000 Você está curtindo o som pesado da Furacão 2000 Você, 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 você Você quer? Né? Esse é o novo sucesso da Mulher Melão Mas só que Melão tá pisando na bola Beijou o cara com a bochecha toda Toda murcha, né? Então Foi o maior comentário na internet Mas esse é o sucesso da Mulher Melão Um abraço, Melão Sucesso total Sucesso Furacão 2000 Faça do novo DVD Furacão 2000 Que tá chegando por aí Mas amanhã Vamos falar de baile Amanhã tem Furacão 2000 Na Ilha dos Pescadores Na Barra da Tijuca Furacão 2000 Armagedon Leandres Abusadas Lembrando que a cerveja Em Itaipava Por apenas um realzinho Dá mais grátis até a meia-noite Refúgio Carioca Em Realengo E na quinta-feira Tem Furacão 2000 No Caneco 90 Em São Gonçalo No Rei do Bacalhau Olimpo da Vila da Penha E também Tem Furacão 2000 No Rodeio de Japeri Na super tenda montada Para a família Furacão 2000 E como sempre A sexta-feira Vem fervendo Com a Furacão 2000 Na quadra do Salgueiro Com a presença De David Bolado E damas grátis Até meia-noite Tem Vibe Show Em São Gonçalo Barra Show Na Barra da Tijuca Big Fios De Campo Grande Com cerveja Por apenas 75 centavos E tenda Da Furacão 2000 No Rodeio de Japeri Com os Havaianos E no sábado Furacão 2000 No Espaço Red House Aí mesmo em Duque de Cacias A Caravana da Família Furacão 2000 Presença do Creu Vuk Vuk Jaula das Gostos E muito mais Campão do P.A.B. Tachouzaço Com os Havaianos Ilha dos Pescadores Na Barra da Tijuca Itachou e Itaboraí Furacão 2000 Na Rio Sampa Cabana do Catonho Na Sulacap Tem Furacão 2000 No Rodeio de Japeri Naquele circo Montado A tenda A super tenda Da Furacão 2000 E também Na Estação Penedor E Domingão Tem mais festa Com a número 1 do Brasil E dessa vez No Cremes de Padre Miguel Caravana da Furacão 2000 Sacudindo Tudo Presença de vários MCs Tem via show na Dutra Tenda da Furacão 2000 No Rodeio de Japeri E você também Pode conferir Maiores detalhes Da nossa agenda No programa Da Furacão 2000 Na FM O dia que rola De segunda a sexta-feira A partir das 4 horas da tarde E por falar na rádio Que radia alegria Vamos conferir Os bastidores Do comboio Da número 1 do Brasil Sacudindo Tudo Por lá Então se liga aí Furac 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 Furacão 2000 Viu na FM O dia Com Priscila No sete Nossa adorei Essa gente Podia até gravar É verdade Sempre Bacana Amei Amei Eu tô gostando Dessa semana Maluco Eu acho que tá super animado Aqui adorei Vocês aqui com a gente Ronaldo tá gostando Da experiência Tô gostando Tô gostando Eles são bem divertidos E o que você vai cantar Pra gente agora Yuri Vou cantar uma música Estourada aqui Sucesso Pente rala Depois uma música nova Na sequência E depois eu quero O búfalo gay Pro Uli dançar Eu não esqueci não Vou mandar um abraço Pra minha rapaziada Aqui o Bernardo do Vasco Lá meu mano Ramon Que tá ouvindo também Pra galera do Vasco Pra dona Tereza Também que tá curtindo Mamãe do Bel Inclusive ele vai fazer Aniversário segunda-feira Ela já bateu tudo Depois vai rolar um parabéns Pra você antecipado Um abração também O Pedrão lá de Madureira O Pedrão lá das pipas Lá de Madureira Toda a galera de Madureira Aline, Luciene Tamo junto Um beijão pra galera aí Olha o Pedrão Tamo junto Então pode Pode mandar mais beijos Fala Tomzão Microfone perto Beijão pras incomparáveis Rita, Su, Raia, Dinha, Manu Cris, Gabi Binha, Dinha e Fran Estão ouvindo aí em geral Meu mano Ramon também Tá ouvindo né Moleque taxista Moleque Yuri, Pri MC Cabo tá ouvindo a gente aí Moleque Bravo Grupo Intensamba Grupo Clima Diferente Todos os grupos Molejão, Molejão Tamo junto Molejão Molejão Marido do Junior Anderson Aí Anderson O Junior tá aqui Cheio de foguinho Ai meu Deus Ai falou Molejo Fala Molejo Saís e o Maroto Ele tá todo rindo Vou dar uma moral Vou dar uma moral Pro meu motorista aqui Dá uma moralzinha Pro meu motorista aqui O Junior Black Aqui tem Uma das melhores vans Aí do Brasil Uma das melhores vans Do Brasil aí Sem problema Vamos de música meninos Vamos de música DJ Bell Solta o som Vai boa Só vou te dar um lance Olha só, olha só Não fique apaixonada Vai grafone O lema é assim Ao vivo, ao vivo Um pente rala Um pente rala, pente Vai boa Um pente rala, pente rala, pente rala Vai Um pente rala, pente rala Ritmo pra bang Você quer bem? Você quer bem? Você quer bem? Tudo nosso, hein? Tudo nosso, hein? Pente rala, pente rala Todo mundo pra frente Pra frente Pra frente, pra frente, pra frente Um pente rala, pente rala, pente rala, pente Um pente rala, pente E a Junior Black Que isso, hein? Aqui é só um lance Eu vou falar uma coisa louca Pra ouvinte solteira Um beijinho na boca Vai Eu te falei Pra tu não se apaixonar Vem Você não levou fé Não quis acreditar Então Para de dizer Que está apaixonada O lema que é esse Tu quer? Um pente rala, um pente rala Você quer? Um pente rala Você, você, você quer? Toma Um pente rala, pente rala, pente Um pente rala Ritmo bravo, moleque Vamos de música nova, hein? A sequência Exclusividade da Furagão 2000 Exclusividade da Furagão 2000 Só afirma que tem Só afirma Se prepare, mulher Não vai Mais uma produção DJ Bell, Yuri Mix Meu mano Flávio Pitbull Chegou sua hora, mulher Vai Se prepare, mulher Que a hora é essa Vai Senta, vai Senta, vai Vamos no joelhinho Senta, vai Senta, vai Senta, vai Senta, vai Mas não precisa ter pressa Vai Senta, vai Vamos no joelhinho DJ Bell Vai Senta, vai Senta, vai Senta, vai Mais uma vez aí Se prepare, mulher Que a hora é essa Vai Senta e rebola Vai Senta e rebola Vai Senta e rebola Mas não precisa ter pressa Mas não precisa ter pressa Devagar, hein Devagar Você pode sentar e rebolar Mas daquele jeitinho pra quicar Vai Tu não pode parar de dançar Você fala assim Tá gostosinho Ah Devagar Você pode sentar e rebolar Mas daquele jeitinho pra quicar Vai Tu não pode parar de dançar Você fala assim É firma Tá gostosinho Ai 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 Tá gostando E tipo bravo, moleque Vai Uracão 2000 E FM O dia vai Boa Mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez Vai Se prepare, mulher Que a hora é essa Vai Senta e rebola Vai Senta, vai Senta, vai Senta, vai Senta Senta, vai Senta, vai Mas não precisa ter pressa Então Senta, vai Senta, vai 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 Vamos junto, moleque Vamos ao Google Diogo Mais uma vez Se prepare, mulher Vem Que a hora é essa Senta e rebola Vai Senta e rebola Vai Senta e rebola Mas não precisa ter Vem devagar, hein Pitch Devagar Você pode sentar e rebolar Mas daquele jeitinho Pra quicar, vai Tu não pode parar de dançar Você fala assim Tá gostosinho Ai Devagar Você pode sentar e rebolar Mas daquele jeitinho Traição é riscado Romance é um perigo Se tu tá solteira Deixa eu me tornar seu marido Mas se tu falar pra alguém Tu vai pagar um preço Quero que você se f*** Tudo nosso, hein Ei, Uli Vem Havaian é brabo, né Quem sabe, representa aí Nós Foguete mete o pé Foguete mete o pé Foguete mete o pé Tá comigo, por que tu quer? Nós Foguete mete o pé Foguete mete o pé Arriscada Foguetada Proibida Foguetada Escondida Se minha mulher descobrir Olha lá, hein, mulher Olha a sequência, hein Olha a sequência Molejão, molejão Tudo nosso, hein Olha minha rapaziada do exalto Tamo junto Sorriso, maroto Vai Delícia, delícia, alícia, delícia, 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 delícia Ai tá gostosinho, ai, ai tá gostosinho, ai, ai, ai tá gostosinho, ai Fala pra ela, fala pra ela, fala pra ela Mas você tá querendo eu vou te dar, então escuta o meu recado Tem joguinho, tem gugu, tem o DJ Bel, tem o Uli, Tomzão e o Mano Ronaldo Se você ainda não sabe, rádio da alegria A furacão 2000 aqui na FM o dia, e time bravo, vai Vai de latinho Fala pra ela, fala pra ela, fala pra ela Quando você é um DJ, quem gostou, então grita 100,5 Furacão 2000 na FM o dia Com Priscila no set Agora a gente vai dar uma pausa no clima de diversão Pra falar de um assunto muito sério e que interessa a todo mundo O mosquito da dengue continua solta durante todo o ano e só depende de você impedir que ele te pegue Então não deixe a água parada em nenhum lugar, vire as garrafas de cabeça pra baixo Mantenha o seu lixo fechado e não se esqueça de tampar as caixas d'água Faça a sua parte e preste atenção também nos seus vizinhos Conversem com eles e dediquem juntos alguns minutos do seu dia pra lutar contra a dengue Se todo mundo ajudar nessa luta, no verão a manchete dos jornais vai ser apenas o calor nas praias Faça como a Furacão 2000 e participe desse combate E agora vamos conferir a nossa agenda de bailes, vamos lá Quarta, tem Pago Funk com a Furacão 2000 Armagedon na Nova Ilha dos Pescadores da Barra E Furacão 2000 Refúgio Carioca em Realengo Quinta, tem Furacão 2000 no Rio do Bacalhau na Washington Luiz Caneco 90 em São Gonçalo, Olimpo na Vila da Penha E tenda Furacão 2000 na Festa de Rodeio em Japeri Sexta, tem Quadra do Salgrino na Tijuca Vibe Show em São Gonçalo Barra Show na Barra da Tijuca Big Field em Campo Grande E tenda Furacão 2000 na Festa de Rodeio em Japeri Sabadão, tem Espaço Red House na Vila São Luiz Com a Caravana da Furacão 2000 A número 1 do Brasil sacudindo o Campão do Piabetá Nova Ilha dos Pescadores na Barra Itachô e Itaboraí Rio Sampo em Nova Iguaçu Cabona do Cató em Sulacap Tenda Furacão 2000 na Festa de Rodeio em Japeri E Estação Penedo Domingão, tem Creme de Padre Miguel Com a Caravana da Furacão 2000 Via Show na Dutra E tenda Furacão 2000 na Festa de Rodeio em Japeri Vem, vem com tudo Vem, se você quer dançar Daqui a pouquinho aqui no nosso programa ele veio Veio né, é o prefeito de Magé Anderson Cozolino, nosso mais conhecido Dinho Gente, dá a melhor qualidade Ele vai estar aqui no nosso programa hoje Então fica ligadinho Você está curtindo o som pesado da Furacão 2000 Prepare-se O Rio de Janeiro é funk o ano inteiro E está aguardando esse momento ansiosamente Vem aí, o novo DVD da Furacão 2000 A número 1 do Brasil Armagedon 2 Mais um DVD com a marca de quem realmente faz o funk no Brasil Sai da pirataria Funk verdadeiro só da Furacão O resto some no vento O resto some no vento DVD Armagedon 2 É cabelo que voa com a bochechinha rosa Jonathan Costa carrega o funk no sobrenome Artista completo da Furacão 2000 O Danadão, como é conhecido, cresceu e continua fazendo sucesso no mundo do funk Na sua bagagem Jonathan Costa carrega vários hits de sucesso Para contratar o show do Jonathan Costa Ligue 21-24-82-2357 Nesta quarta É dia da galera curtir o paredão da Furacão 2000 no Refúgio Carioca Em Realengo Os flanks mais bombados para você curtir e dançar até o chão Então anota e vê se não esquece Nesta quarta Tem Furacão 2000 no Refúgio Carioca em Realengo Se liga, neste sábado O campão do Peletá continua bombando com o sonsaço da equipe Furacão 2000 E mais Os Havaianos e Leandrias Abusadas sacudindo a galera É neste sábado Tem o som pesado da Furacão 2000 Os Havaianos e Leandrias Abusadas do Campão do Peletá Nova 107 FM Novo Sol Novo Sol Novo Sol Mais potência Mais qualidade Cobrindo todo o Grande Rio Com o melhor sonda Número 1 do Brasil Furacão 2000 Dois rios 107 Nova 107 FM Balançando Com o melhor som do Rio Eu só quero ver agora A 107 é Furacão Todas as quintas O baile com maior concentração de mulher bonita da cidade É no Rei do Bacalhau Com a Furacão 2000 E mais É aula das gostosudas Damo as grátis a noite toda Todas as quintas No Rei do Bacalhau Na Washington Todos os sábados Todos os sábados A Furacão 2000 sacode a massa de Itaboraí Na Ita Show E neste sábado tem MC Decão Sacudindo no paredão da Furacão 2000 E para a mulherada A entrada é liberada a noite toda Informações 3303-1515 Você está curtindo o som pesado da Furacão 2000 Ser bonita não é só ouvir elogios Ou sair por aí parecida com alguém na capa de uma revista Ser bonita é se sentir bem É olhar no espelho e gostar daquilo que vê Então se você não anda satisfeita É hora de mudar E uma boa dica É começar com uma transformação no visual Venha para o Instituto de Beleza Priscila Nossete E torne-se uma nova mulher Tire aquela cor Aquele corte ultrapassado da cabeça E surpreenda todo mundo Você vai ver como a sua confiança E a sua autoestima vão ficar lá em cima E nem adianta dizer Que não está sobrando grana para mudar Porque no Instituto você encontra preços incríveis Além de formas de pagamento super facilitadas E promoções especiais Para quem anda querendo economizar Quer ficar por dentro dessas molezinhas? Acesse o seu canal direto com a beleza Arroba Instituto Nossete Ou então faça sua visita Na Rua Américo Brasiliense Número 148 em Madureira Instituto de Beleza Priscila Nossete Onde realizar o seu sonho É a nossa satisfação E agora vamos curtir mais uma sequência de bailes Vamos dançar! A Rua Américo Brasiliense 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 Todo sábado tem o som pesado da FURACAL 2000, a número um do Brasil, bombando para a galera. E nesse mês de junho é o Arraia do Cabana Gatonho, sempre com várias atrações especiais. Você confere tudo com a gente a partir de agora na Tela da Band. Vem! O paizão tá com dinheiro e tá pagando tudo. E pra estular chamando, chamar o parafuso. É o parafuso, é o parafuso, é o parafuso, é o parafuso, é o parafuso. Só na semana o FURACAL 2000 sempre explodindo, né? Junto com a FURACAL, com a FMD, com todo mundo aí, o público comparecendo. Mais de 10 mil pessoas, né Felipe? E Cabana é isso aí, funk, pagode, muita diversão, mulheres bonitas. E quem não conhece, vem pra cá, vem pra Cabana que vocês vão ver o que é bom. Hoje eu vou ser sua mulher e tu vai ser meu homem. Eu danço rebolando, chamando o seu nome, danço, danço, rebolando, chamando o seu nome. Eu danço, 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 rebolando, chamando o seu nome. Olá, tudo bem? Tudo. Sempre vem aqui no Baile do Buragão? Sempre. Por que você gosta tanto assim do Buragão 2001? Pelas músicas, adoro. Namorada, amiga, não vem ninguém hoje? Não, solteira, na pista. Vamos começar mais ou menos assim. Tchaca, 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 na buchaca. Essa é a nova do RD, pra solteira preparada. Tchaca, 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 na buchaca. Tá gostando mais do Buragão? Muito, toda semana, sábado, meu pão, isso é esse aqui. Convida a galera de casa, vai. Vem, vem, que é muito bom. Só dá cabana do católico. Você, sempre curte o Buragão? Sempre, sempre curto. Amo demais. Toda semana praticamente eu saio. Essa aqui é pras mulheres que no baile enlouquece. Para na posição. Presta atenção nessa letra. Oi, abastece, abastece. Aba, abastece, abastece, abastece. Aba, abastece, abastece, abastece. Fica de lado, mulher. Fica de lado, mulher. Buracão dos 2000. É o buracão. Agora é... Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Recarregue R$10,00 por mês e ganha R$20,00 de bônus todo dia para falar com qualquer oi móvel ou fixo, mandar torpeiro para qualquer operadora, fazer DDD pelo 31 para oi móvel ou fixo e também usar a internet no seu celular. Aproveite e compre já o seu Oi Chip por apenas 10 reais. E para maiores informações, acesse oi.com.br. Seja você também um ligador e descubra o que é bônus de verdade. E não é só a Oi que sempre traz novidades para a gente. Porque aqui na telinha da Furaculo 2000 tem um quadro que te deixa antenado com tudo o que rola no mundo virtual. Eu estou falando do Conectado que vem invadindo a telinha da número 1 do Brasil com o danadão Jonathan Costa. Se liga aí. É isso aí, P. O nosso Conectado vem especialmente para a galera que adora ficar por dentro das novidades para os telefones. Então se você troca de celular igual troca de roupa, com certeza vai colocar esse lançamento da Nokia na sua lista de desejos. Sabe quando você coloca o seu DVD na qualidade do áudio 5.1? Pois é, o novo brinquedinho da Nokia oferece essa função. Além disso, a tela do aparelho é um espetáculo. Pensa que acabou? Hum, que nada. Porque o N9 tem câmera de 8 megapixels e grava vídeos em HD. Além disso, você pode esquecer o Bluetooth. Porque esse celular oferece uma função de compartilhamento que é ativada apenas através da proximidade. Quer dar uma olhadinha em algumas imagens do aparelho? Então se liga aí. Tchau. 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 Para quem curtiu, eu tenho uma notícia. O N9 ainda não tem previsão para chegar aqui no Brasil. Mas se você é do tipo que gosta de fazer planos, esse é o tipo do aparelho que com certeza não pode faltar na sua lista. Bom, galera, eu espero que vocês tenham curtido. E amanhã eu estou de volta com mais um Top 5 da Número no Brasil para vocês. Beijos, galera. E fiquem ligadinhos no programaço da Número no Brasil. FURACÃO 2000 FURACÃO 2000 A FURACÃO 2000 é sucesso em qualquer lugar do Brasil. E não é só com o funk que a Número 1 lança moda, não. Porque todo mundo quer saber. A marca que faz a cabeça dos funkeiros. Então, para matar a curiosidade, eu conto que por aqui a galera só usa HBS. É isso mesmo. Eu, os havaianos e muitos outros MCs não abrimos mão da qualidade e do estilo que só a HBS oferece. E para você ter ideia do sucesso dessa marca, são mais de 50 lojas espalhadas por todo o Brasil. Então procure já aquela mais pertinho de você. E se jogue nessa moda dividindo as suas compras em até 6 vezes nos cartões de crédito. Ou em até 12 vezes com o seu cartão Hipercar. Porque pensou Atitude, pensou HBS. A marca que veste o seu estilo em qualquer ocasião. E agora vamos conferir a nossa agenda de bailes. Vamos lá. Quarta, tem Pagoa Funk com a Furacão 2000 Armagedon na Nova Ilha dos Pescadores da Barra. E Furacão 2000 Refúgio Carioca em Realengo. Quinta, tem Furacão 2000 no Rio do Bacalhau na Washington Luiz. Caneco 90 em São Gonçalo. Olimpo na Vila da Penha. E tendo a Furacão 2000 na Festa de Rodeio em Japeri. Sexta, tem Quadra do Salgrino na Tijuca. Vibe Show em São Gonçalo. Barra Show na Barra da Tijuca. Big Field em Campo Grande. E tendo a Furacão 2000 na Festa do Rodeio em Japeri. Sabadão, tem Espaço Red House na Vila São Luiz. Com a Caravana da Furacão 2000. A número 1 do Brasil sacudindo o Campão do Piabetá. Nova Ilha dos Pescadores na Barra. Itachô e Itaboraí. Rio Sampo em Nova Iguaçu. Cabana do Cató em Sulacap. Tenda Furacão 2000 na Festa de Rodeio em Japeri. E estação Penedo. Domingão, tem creme de Padre Miguel. Com a Caravana da Furacão 2000. Via Show na Dutra. E tendo a Furacão 2000 na Festa do Rodeio em Japeri. Vem com tudo, vem. Se você quer dançar... Você está curtindo o som pesado da Furacão 2000. Itaipava apresenta a Festa Junina Sem Comparação. João com Itaipava. É festa sem comparação. Tem alegria, tem pipoca ameaçado. Tem mulher pra todo lado. Viva São João. Itaipava gelada, a gente vai festejar. Hoje eu não quero mais nada, só quero comemorar. Dançar com a trilha e brincar. Alegrar meu coração. São João com Itaipava. É sem comparação. Festa Junina Sem Comparação tem Itaipava. Se for dirigir, não beba. Nesta quarta, na Ilha dos Pescadores tem Pagofang com a equipe. A manchetom. E o grupo Balacobaco. Leandras abusadas e os avassaladores. Damas grátis até a meia-noite. Pagofang bombado na Barra da Tijuca. Nesta quarta, na Ilha dos Pescadores. O novo portal de voz na Furacão 2000 está no ar. E as promoções já estão estouradas. Está afim de ganhar uma TV de 42 polegadas? Então ligue para 8718 2000 e responda a pergunta. O que é a Furacão para você? A melhor resposta do mês? Fatura! E tem mais, muito mais. Para você que é fã da número um do Brasil e sabe tudo sobre a gente, participe do nosso quiz. No fim do mês você pode ganhar um iPad ou ainda um DVD player por semana. Além desses prêmios irados, você ainda pode concorrer a convites para ir aos nossos bailes junto com três amigos, deixar recado para o fã-clube, conhecer uma galera bacana no bate-papo e mandar seu alô. Gostou, né? Tá esperando o quê? Ligue para o novo portal de voz da Furacão 2000. 8718 2000. 8718 2000. E divirta-se. Nesta quinta, o Fervo rola solto com o baile mais VIP de São Gonçalo. No Caneco 90. Com a equipe Furacão 2000. E participação do MC Diguinho. Nesta quinta. Nesta quinta. Tem Furacão 2000. No Caneco 90. No Caneco 90. A equipe Furacão 2000 dispensa apresentações e comentários. Com seus equipamentos modernos e potentes. Faz qualquer festa virar um mega evento. Um verdadeiro show de som e luz. O que foi isso? É Furacão. O rinho treme com a Furacão 2000. Ligue 21-2482-2357. Se liga. Neste sábado. O Campo do Peletá continua bombando. Com o sonsaço da equipe Furacão 2000. E mais. Os havaianos e Leandrias Amusadas sacudindo a galera. É neste sábado. Tem o som pesado da Furacão 2000. Os havaianos e Leandrias Amusadas do Campo do Peletá. Domingo. Vem caravana da Furacão 2000 no creme de Padre Miguel. Teremos MC Bruninha. David Bolado. MC Krell. E MC René. Caravana da Furacão 2000. Domingo. No creme de Padre Miguel. Realização. Furacão 2000. Você está curtindo o som pesado da Furacão 2000. Vem que tá sensacional. E pode vim que tá maneiro. Baile punk. E depois de ficar por dentro de todos os pontos da número 1 do Brasil. Eu tô de volta aqui na telinha pra te dar uma dica super especial. Já imaginou assistir o nosso programaço nessa super TV de LCD de 42 polegadas? Ou então quem sabe acessar o nosso site através desse iPad super moderno? E pra fatorar esses prêmios maneiríssimos, você só precisa se divertir no novo portal de voz do Furacão 2000. Então ligue já pro número 87182000. 87182000. Participe da nossa sala de bate-papo e conheça muita gente nova. Você também pode testar os seus conhecimentos sobre a número 1 do Brasil através do nosso quiz. Mandar seu alô e também entrevistar o seu MC favorito. São várias opções pra você ficar ligadinho no melhor do mundo funk. 87182000 é o novo portal de voz do Furacão 2000. Participe! O que vocês moram aqui em Magé? Todas vocês? Eu moro em Magé. Tudo bem com você? Mas por aí é Magé. Você nasceu aqui? Ô, tchêzinho! E o que você acha da sua cidade? É Magé uma cidade boa, né? Você gosta de morar aqui? Tem tudo aqui, não falta nada? Falta shopping. Só o shopping, né? Shopping! 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 Não falta mais nada, tem baile funk, tem tudo. Tem, né? E você, tudo bem? Tudo bem. Você mora onde? Mora aqui em Magé? Moro. Você falou pra mim que você mora em Guapi, menina. Eu moro em Guapi, mas eu vou falar, porque eu tô aqui direto. Você mora em Guapi, mas tá sempre aqui em Magé? É, existe tudo aqui. Você gosta mais de Magé ou de Guapi? Magé. Magé, né? E por que você mora lá e estuda aqui? Porque aqui... O ensino é melhor? Também. É. Aqui o colégio é bom? É. A educação é boa? O colégio é um dos melhores colégios que tem em Magé. O que você acha que falta aqui pro município? A mesma coisa como ele falou, shopping, é mais coisa pra gente se divertir. Deixa eu ver, o ensino também tem que melhorar um pouco. Boa gente, nós de volta à prefeitura de Magé, o gabinete do prefeito, né? Da onde ele dispassa, da onde ele comanda essa cidade. Estou aqui com o nosso prefeito Anderson Cozendinho, né? Na intimidade. Nós vamos falar sobre educação. Como é que está a educação em Magé? Eu sei que os CIEPs, a maioria dos CIEPs são do Estado, mas foram municipalizados alguns CIEPs aqui, né? Foi sim, Romano. Aqui a gente municipalizamos alguns, né? E criamos várias creches pra atender essa população que precisa trabalhar e não tem onde é que deixar seu próprio filho, a nossa creche. Hoje a creche é integral, como também já temos várias escolas com tempo integral. O aluno entra na escola, almoça, toma banho e janta. Só vai pra casa pronto pra dormir. Vem cá, greve dos professores. Não, não, nunca tive isso aqui. Não recebem mal, não recebem dinheiro? Não, não, nunca tive isso aqui, não. Além de tudo, Romano Costa, no sul, as crianças que mais aprendem, que tem mais desenvoltura lá, são as crianças do sul. Porque lá tem um sistema chamado Sistema Positivo. E eu fui lá e comprei esse programa Positivo. Eu botei nas minhas crianças de Magé. É a única, talvez, do Estado que tem o Sistema Positivo implantado na cidade de Magé. Prefeito, eu gostaria de perguntar ao senhor, como é que está a coleta de lixo na cidade? Ela está funcionando. Porque eu cheguei no centro aqui na cidade, a cidade está limpa, né? Está um brinco. A Romulo Costa, a coleta de lixo eu faço por conta própria da prefeitura. Eu recolho o lixo pelos próprios caminhos da prefeitura. A maioria das pessoas são agregadas à prefeitura, né? Ou por cooperativa, ou direto ou indireto. E a nossa cidade, a gente tem tentado cuidar bastante dela. De iluminação, Romulo Costa, que também é uma grande segurança que a gente faz, a gente deu um banho de iluminação esse tempo atrás aí. Aqui em Magé eu botei lâmpada de 400 watts. Você pode olhar as lâmpadas aí fora, quando o senhor for embora, o senhor vai ver aqui no centro de Magé, é lâmpada de 400. Tendo em vista que as outras lâmpadas são de 150 watts. A lâmpada fica muito mais clara. Então, com isso, também... O consumo não é maior, não? Não gasta mais dinheiro? Não, você paga uma taxa única da Ampla. Então, não adianta se ele pode estar queimado ou não. Se pode estar aceso ou queimado. Ele vai te cobrar por número de postos, por número de braços na rua. Então, tanto faz. Eu tenho uma lâmpada de 400 ou uma lâmpada de 150. E aí eu botei os centros da nossa cidade, como o Pé Betá, como o Fragoso, como o Raio da Serra, como o Santo Aleixo, como o Mauá e o Suruí, as lâmpadas de 400 watts para que torne mais segurança a nossa cidade e fique mais bonito, com certeza, com a claridade. A saúde é um caos em todos os municípios. Todo mundo reclama. E como é que está a saúde aqui em Magé? A saúde em Magé, a gente tem problema do país, né? Mas a nossa saúde em Magé aqui, eu acho que ainda é muito mais avançada do que em muitos municípios. Nós aqui temos tomografia, temos vídeo laparoscópio, tem o ressonância magnética. Aqui é muito fácil a gente fazer as coisas. Exemplo mesmo é que eu não deixo as pessoas da localidade que a gente legalizou, 66 PSF. E nesse 66 PSF, de cada localidade do município, eu procuro não deixar a pessoa ir para o hospital, porque quando ela vai para o hospital, ela superlota o hospital. E se ela superlota o hospital, acaba tendo mau atendimento. Aí, quando você precisa do exame de sangue, a pessoa tem o enfermeiro, o PSF, tira o sangue, o motoboy pega, leva, faz o exame e no outro dia, o agente de saúde entrega na própria casa da pessoa. 24 horas, então. É, 24 horas. Então, só vai para o hospital, é um caso grave. E a maternidade? Ele nasce, gente? Nasce. Estou perguntando isso porque tem muitos municípios no Rio de Janeiro que não têm maternidade. Mas estava fechado, sim, Romulo. Aqui já nascia gente, não nascia mais de esse há um bocado de tempo. Eu não sei nem quanto, eu não sei se era 10, eu não sei quem foi o prefeito que fechou na época. Desde 2005, a gente abriu maternidade. A nossa maternidade, eu acredito, que deve ter nascido de 5 a 6 crianças a dia. É difícil ser prefeito, Dino? Muitas cidades, municípios com muitos problemas. Eu acho que prefeito ia ser difícil em qualquer município. Ainda mais quando você quer trabalhar, você quer ter feito o município desenvolver, você tem compromisso com a população, não falo de boca para fora. Se nós pararmos para analisar aqui, desde 2005 para cá, nós fizemos mais de 700 ruas, fizemos 30 escolas modelo, não fizemos vagãozinho. A gente melhorou em tudo a nossa cidade. Hoje a nossa cidade está 100 vezes melhor do que nós encontramos. Mais uma vez, eu quero agradecer, Dino, o seu carinho, por nos receber, receber a equipe da Furacão 2000, a equipe da Band aqui, para mostrar, não só para a Magé, mas para todo o estado do Rio de Janeiro, como é que se administra uma cidade, esse prefeito jovem, que nos recebeu aqui com muito carinho, ele estava indo embora. Aí eu liguei, pô, prefeito, estamos aqui. Ele voltou rapidinho para falar conosco. Obrigado pelo seu carinho. Rômulo Costa, eu que agradeço. obrigado por você ter vindo da nossa cidade. Obrigado a Furacão Dormiu por estar deixando a gente mostrar a nossa cidade. Obrigado, Band, por ter aberto esse espaço. Obrigado a todos e fiquem com Deus. Até a próxima vez. Depois que esse cara passou a deixar a galera de casa conectada, não dá mais para curtir um baile da Furacão 2000 desapercebido. Por isso, assim que a Andresa deu de cara com o danadão Jonathan Costa, correu para garantir esse clique. E não é só o John John que faz sucesso, não. Porque assim que a Bruninha e a amiga encontraram com o paizão Romulo Costa no Rei do Bacalhau, foram vários flashes. E é claro que, com essa foto, as meninas tinham lugar garantido no nosso óleo aqui. E olha a sorte da Carlinha. A gatinha foi curtir o baile da Furacão 2000 com as amigas na Vibe Show e deu de cara com o Ninguém Mais, Ninguém Menos e a rapaziada dos Havaianos. Esse clique aí, com certeza, foi para o porta-retrato das meninas. E para fechar com chave de ouro, tem esse clique enviado pela Cíntia, que reuniu as amigas e aproveitou o domingão para curtir o batidão da número 1 do Brasil na Via Show. Fala a verdade, esse baile é bonito ou não é? Envie você também a sua foto para o site www.furacão2000.com.br Você está curtindo o som pesado da Furacão 2000. Prepare-se. O Rio de Janeiro é funk o ano inteiro e está aguardando esse momento ansiosamente. Vem aí, o novo DVD da Furacão 2000. Número 1 do Brasil. Armagedom 2. Mais um DVD com a marca de quem realmente faz o funk no Brasil. No Brasil. Sai da pirataria. Funk verdadeiro só da Furacão. O resto some no vento. DVD Armagedom 2. nos melhores spot points do Rio de Janeiro. Aguarde. Nesta quarta na Ilha dos Pescadores tem Pagofang com a equipe e o grupo Balacubaco. Leandras abusadas e os avassaladores. Tomas grátis até a meia-noite. Pagofang bombado na Barra da Tijuca nesta quarta na Ilha dos Pescadores. Música Vai pro baile. Toma sim. Toma sim. Toma sim. Vai pra night. Toma sim. Vai pra gandaia. Toma sim. Tá bom pra mim. Toma sim. Toma sim. Toma sim. Beijo na boca. Toma sim. Tá bem gelado. Toma sim. Vai pro espaço. Toma sim. Toma sim. Toma sim. Toma sim. Tudo nosso. Todas as quintas. Quebrando qualquer barreira com a Furacão 2000. No Olimpo na Vila da Penha. Mulherada liberada a noite inteira. E cavaleiros apenas cinco reais. Todas as quintas. No Olimpo a Furacão 2000 vai fazer você perder o ar. Sábado tem caravana Furacão 2000 no espaço Red House na Vila São Luís em Caxias. Tem MC Crel, Diguinho, Vukvuk e Jaula das Gostosudas. Neste sábado caravana Furacão 2000 no espaço Red House na Vila São Luís em Caxias. Quer conhecer uma galera maneira? Quer brincar e participar do concurso cultural? Quer deixar aquele recado para a Furacão 2000? Portal é o canal! Então, tá esperando o quê? Ligue logo para o novo portal de voz da Furacão 87182000 É fácil, se liga 87182000 Começa de noite termina de quim Novo portal de voz da Furacão 2000 Começa de noite termina de quim 87182000 Sexta-feira continua bombada com o baile da Furacão 2000 na Big Field em Campo Grande E nesta sexta a cerveja vai custar apenas 75 centavos Se beber não dirije, hein? É nesta sexta na Big Field em Campo Grande Alô, alô, Japeri Alô, alô, Japeri Nesta semana Tenda da Furacão 2000 na Festa do Rodeio em Japeri Quinta, dia 30 Tem Furacão 2000 e David Bolado Sexta, dia 1 Tem os havaianos sacudindo a galera Sábado, dia 2 MC Dozinho E fechando a tampa dia 3 Domingo Leandrias Abusadas Tudo isso nesta semana na Tenda da Furacão 2000 na Festa do Rodeio em Japeri Furacão 2000 a número 1 do Brasil Você está curtindo o som pesado da Furacão 2000 Vem com o chefe 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 Tu vai ter o que merece Vem com o chefe 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 Tu vai ter o que merece As mulheres mais gostosas Bom, galera O nosso programa está chegando ao fim Mas tem uma coisa de bom nisso Afinal, é hora dos nossos recadinhos E eu queria aproveitar para mandar um beijo muito especial para a galera que faz parte do meu fã-clube e está sempre bombando no Twitter Muito obrigada E um beijo para o pessoal do fã-clube Poderosa Tem também o Felina fã-clube Soltinha e apaixonados no set Eu quero agradecer o carinho e dizer que a melhor coisa é estar com vocês aqui na telinha todas as tardes e também na FM o dia E você que ainda não está ligadinho nas redes sociais do Furacão 2000 está de bobeira Siga a número 1 do Brasil e deixe a sua mensagem Bom gente, obrigado pelo seu carinho pela sua audiência Agenda completa da família Furacão 2000 no nosso site Paizão está no Twitter Arroba Romba Paizão Romulo Costa Paizão também está no Facebook Romulo Costa tem o 1 o 2 ainda está vazio mas o 1 está lotado Então entra lá para a gente bater papo na internet Um abraço Tchau Até amanhã Beijo no seu coração Tenha um ótimo dia Amanhã estamos de volta com muito mais Não Perca E agora vamos dançar Música Música Beijo quem quiser Não preste conta a ninguém Me arrume do meu jeito Bota a roupa que convém O telefone toca Atendo quem eu quiser Faz um tipo Não dou mole Você é sua mulher Beijo quem quiser Não preste conta a ninguém Me arrume do meu jeito Bota a roupa que convém O telefone toca Atendo quem eu quiser Faz um tipo Não dou mole Sem sua mulher Eu me quebro Rebolo Desço até o chão Tô mole Provoco Mas não sou sua não E eu me quebro Rebolo Desço até o chão Tô mole Provoco Mas não sou sua não Vem que eu tô soltinha Vem, vem, vem Vem, vem Mas não tô sozinha não Vem que eu tô soltinha Vem, vem, vem Vem, vem Mas não tô sozinha Hoje eu tô soltinha Mas não tô sozinha Vem, vem, vem Com o que eu quero Que a vida é minha Hoje eu tô soltinha Mas não tô sozinha Vem, vem, vem Com o que eu quero Que a vida é minha Oferecimento Seja também um ligador Compre seu Oi Chip E faça parte dessa galera O Label 2000 Os mil Os mil Os mil Os mil Os mil Os mil